E tem três processos, 48.500, 4.3.35, 2011, 53. Recremento administrativo interposto pela CCE, com vistas da confirmação do valor da receita fixa da UTE Porto das Águas em decorrência de redução da quantidade de lotes vendidos no 13º Leilão de Energia Nova. Diretor-Relator, doutor Tiago Corrêa. Em 30 de janeiro de 2015, mediante o documento 1342, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica solicitou a confirmação do valor da receita fixa recalculada em virtude da redução dos lotes vendidos pela usina Porto das Águas LTDA, com a UTE Porto das Águas no 13º Leilão de Energia Nova, o leilão número 7 de 2011, que foi 1A-5. Por meio do despacho 4.215 de 2013, a SCG, a usina foi registrada a alteração da razão social da empresa, usina Porto das Águas, para Cerradinho Bioenergia, inscrita no CNPJ abaixo. O assunto foi analisado pela Superintendência de Estudos de Mercados, por meio da nota técnica 26, de 23 de fevereiro de 2015. Em 2 de março, foi sorteado o relator do presente processo, o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de requerimento da CCE, com vista da alteração do valor da receita fixa, por conta da redução da quantidade, está no âmbito da competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 14, combinado com o artigo 19, 3º A, inciso 2º. Entenda a Procuradoria que a matéria não tem condição de ser deliberada pela diretoria. Então, a adjudicação do leilão nº 7 foi publicada no Diário Oficial da União, nº 13, de 29 de maio de 2012, com a redução de 20 MW médios para 17 MW médios do montante negociado pelo TEP Porto das Águas. Essa redução foi fruto da manifestação do agente em atendimento do Office Circular nº 1, de 2012, da comissão de leilão, quando há o interesse na redução do número de lotes ofertados, tendo em vista a exclusão da quantidade de energia demandada pela CEA. Não obstante a redução do número de lotes comercializados da usina, o valor da receita fixa correspondente ainda não havia sido calculado. O cálculo do novo valor da receita fixa foi realizado pela Suprendência de Estudos e Mercados, conforme expulsa a nota técnica nº 26, considerando não somente a proporção da redução do lotes, mas também levando em conta a fórmula do índice de custo-benefício utilizada para classificar os empreendimentos e definir os vendedores no leilão, o que resultou no montante de R$ 15.483.921,02 por ano, mesmo valor apresentado pela CCE para a confirmação da ANEL. Então, do exposto no processo 48.500.043.35 de 2011, dígito 53, voto por estabelecer a receita fixa da UTE Porto das Águas, titularidade da empresa Serradinho Bioenergia, no montante de R$ 15.483.921,02 por ano, em decorrência da redução da quantidade de energia vendida no leilão nº 7, de 200 para 170 lotes. determinar a Comissão Especial de Licitação e a Superintendência de Regulação Econômica, que, em casos semelhantes, onde houver redução concedida à quantidade e número de lotes vendidos, o ajuste da receita fixa seja publicado no mesmo ato do ajuste da quantidade de lotes. Eu voto. Tem discussão? Tem votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o relator decidiu por estabelecer a receita fixa da UTE Porto das Águas no sistema do voto do relator. Em demais condições, vem do voto.